Olá gente, como eu falei pra vocês, eu tô repetindo algumas receitas que me pediram, tá? Porque eu apaguei algumas receitas minhas, então eu agora estou repetindo, tá? Então aqui eu tenho 280 gramas de soda, estou colocando somente 200 ml de água, tá? A gente vai estar dissolvendo aqui. Se for necessário pra dissolver, colocarei mais 100. Mas ela tem dissolvido bem. Vocês já estão vendo aqui os detergentes, né? Então esse aqui é um sabão de detergente. Só que eu estarei colocando um corante porque as pessoas aqui estão me pedindo, Ah André, eu faço sabão de cor. Eu gostei daquele azul que você fez, que teve um azulzinho que eu fiz com sabonete e tudo, né? Eu fiz poucas peças. Então, gente, olha aqui, já dissolveu, tá? Vou colocar agora 2 litros de óleo. Super rápido o nosso sabão, tá? Sempre fica alguma coisa no fundinho, mas eu não vou colocar tudo não. Vou deixar... Ó, por aqui a gente para. Vamos dar uma misturada. Super rápido, pra não demorar muito o vídeo. Então, o que que a gente vai colocar agora, André? Como vocês estão vendo, eu tenho essas sobras aqui de detergente, né? Então a gente vai aqui, vai dar mais ou menos, ó... Nenhum litro vai dar, tá? Então 250 a 300 ml de detergente de limão, tá? Não são da mesma marca. Eu quero aproveitar isso, tô fazendo também de vasilhame, porque eu fiz o detergente que vem vasilhame, então eu tô de vasilhame. Então é isso que eu tô fazendo assim, gente, tá? Vou colocar esse restante aqui. Nem 300 ml aqui deu, não. Ou se deu, não há problema algum. A gente pode colocar até mesmo 500 ml. Nós sabemos que esse aqui é o sabão ideal pra gente tá fazendo o sabão de em pó, né? Ele fica bem rígido, tá? Então aqui eu tô repetindo algumas receitas. Então seriam receitas pras pessoas iniciantes, pessoas que entraram no meu canal agora. Ah, sim, gente. Eu quero agradecer a vocês. Graças a vocês, eu já passei de 100 mil inscritos, né? Nós sabemos, nós youtubers sabemos que no dia 13, 14 foram retirados spams, né? Dos nossos canais. Mesmo assim, sendo retirado, eu já alcancei e ultrapassei os 100 mil, tá? Quero muito agradecer a vocês e nesse ano de 2019, pode esperar que coisas novas virão. Porque Deus é fiel, Deus é muito bom, tá? Não é só pra mim não, pra você também. Preste atenção. Basta você crer, certo? Então, pra não engrossar muito, vocês sabem que eu não gosto que meu sabão fique feio, eu vou colocar o corante. Esse corante aqui, eu já fiz o teste com ele. Você pode colocar ele não em excesso, tá? Não em excesso, porque o corante, ele também não deixa engrossar muito. Dependendo, aqui vocês estão vendo a do outro sabão, tá, gente? Nós estamos fazendo o sabão do Hulk. Ó, eu vou dar uma bastidinha de 5 minutinhos e já volto. Gente, não levou nem 5 minutos. E eu não quero ele muito grosso, vocês sabem que eu não gosto. Pra mim, assim, ele tá bom, tá? Pra que ele se encaixe bem na forma. A forma já está aqui, ó. O fio não tá querendo deixar ele pra lá, né? Mas eu puxo ele pra cá. Então, Deus abençoe o nosso sabão. Que ele fique lindo. Que ele faça o efeito, que tem que ser feito. E vem o sabão de abacate aí, gente. Tá quase prontinho, tá? Só pra vocês saberem. Sabão de abacate. Me pediram da folha. Mas eu quero fazer do próprio abacate. Vou fazer da folha. E já fiz o próprio abacate. Tá? Tem muita coisinha nova. Vocês vão me perguntar por quê. Pra dar cor. Eu penso assim. Se uma coisa não faz mal. Não tá te fazendo mal. O que você pode colocar ali pra colorir. Pra ficar mais bonita. É igual um... Um acessório que você usa, né? Pra te deixar mais bonita. Só isso. Tem gente que não gosta. Tem igreja que não permite. Então a gente respeita, certo? Mas o nosso sabão a gente pode inventar, né? Então, gente. Muito obrigada, tá? Vou tirar essa bacia daqui. Fiquem com Deus. Estamos aí. À porta do ano de 2019. E eu só tenho que agradecer vocês. Foi um ano de bênçãos. Mesmo eu tendo passado por tudo que tenho passado aqui. Que vocês não têm. Assim. Nada a ver diretamente com isso, né? Problema com a saúde de meu pai. Agora no Natal os filhos tudo com chikungunya. E tudo. Mas o Senhor é o Senhor da nossa força. É Ele que nos levanta. É Ele que nos sustenta. Gente, em pleno Natal. Minha geladeira pifou, azedou tudo. Mas a gente não deixou de comer porque o Senhor esteve presente. Então eu estou falando isso pra quê? Pra que vocês fiquem sabendo a minha vida. Não, pra que vocês tenham força. Porque problema todos nós temos. E nós vencemos quando nós cremos um Deus todo poderoso. Eu amo vocês e muito obrigado por ter ultrapassado a meta, né? De cem. A meta não é só cem mil. A meta é alcançar o quê? O público. É alcançar o quê? É o teu bem-estar. É poder fazer bem a você. Quanto mais pessoas eu puder alcançar pra levar o bem, eu quero alcançar. Se o Senhor achar que tem que parar, pode ter certeza que eu vou parar. De uma hora pra outra vocês vão ver assim. Acabou o canal da Andréia. Porque o Senhor falou, é hora de parar. Porque eu obedeço a Ele. Mas eu sou grata primeiramente a Ele e depois a vocês. Por todo carinho, por toda palavra, por todo comentário, por toda crítica. Porque com a crítica a gente procura melhorar, a gente acrescenta algo. A gente vê naquilo, entendeu? Então é tudo isso. Eu tenho tanta coisa boa pra falar pra vocês e pra agradecer. Que eu fico assim, sabe? Sabe que as palavras fogem? Mas o Senhor soma no meu coração, Ele sabe o amor grandioso que eu tenho por vocês. Por todos vocês, tá bom? Amo vocês. Olá, gente. Boa madrugada, tá? Já passou de meia-noite e o nosso sabão ficou pronto. Ó, tá soltando sozinho. Tá? Então resolvi desinformar. O outro que eu fiz primeiro que esse, ainda não está pronto. Porém, esse, como ele foi feito com o detergente, na hora de estar fazendo, eu falei com vocês. Ele endurece bem. Eu costumo tirar ele antes, pra que não fique ruim pra soltar aqui no fundo. Se eu deixar ele secar. Então, aqui ele já secou. A gente pode ver, ó. Pode bater. Mas internamente, ele ainda tem que ir dar aquela curada, tá? Pra ficar legal. Pra gente poder usar. Nós fizemos sabão do Hulk. Não foi isso que eu falei? Eu quis fazer um sabão verde. Coloquei o corante, ó. Ficou ótimo. Já tá bom. Não precisei nem fazer esforço. Então, já tá aqui, já. Ó. Só segurar aqui no alto. Nem força nenhuma, ó. Sabão maravilhoso pra fazer, pra vender. Aí eu coloquei de cor. Ai, que coisa linda, gente. Abacate. Me lembro logo abacate. Só minha mãozinha aqui. Eu cortei um pouquinho torto. Mas, olha que coisa linda. Ficou uma coisa linda mesmo. Mostrar a vocês, assim, a plástica dele, ó. Que coisa linda. Parece sabão de abacate. Dessa vez, graças a Deus, ficou como eu queria. Vê aqui. Ainda falta aqui, ó. Dá um ar. Secar um pouquinho por dentro. Mas, é o período fácil. Só vou dar só uma paradinha pra poder tirar uma foto. E depois eu volto com vocês. Gente, minha filha passou aqui agora. Mãe, vendo ele assim, me fala a mesma coisa. Me lembra do sabor de abacate. Me dá louco antes de tomar banho. Meia noite. Banho. Banho frio. Então, aqui, ó. Gente, ó. Tá vendo como é que ele tá? Ó. Então, é só a gente esperar secar. Ficou uma coisa linda. Bem como eu esperava. Não está cheirando. Forte. Nada. Tá? Não tem nem 12 horas que eu fiz esse sabão. Um sabão maravilhoso pra gente poder trabalhar. Pra gente vender. Porque as pessoas me pedem aqui sabão de cor. E hoje eu consegui fazer sabão de cor sem que ele fosse de mamona. Né? E ele vai secar. Eu gosto de tirar assim pra ele poder secar à vontade. Quero mostrar bem a vocês. Aí vocês vão falar. Ah, André, mas você não cortou certinho. Eu gosto de cortar certinho também, gente. Mas minha mão não vai certa. Ela vai entortando assim. Mas aí eu não me incomodo porque eu vendo cada barrinha por um preço aí. Barrinha pequena eu boto 50 centavos. Aqui eu faço assim. Barra grande, boto dois, boto três. Beleza, entendeu? É conforme o tamanho, o peso de barra. Tá? Então, gente, ó. Pode arrumar aqui assim. Tá? Eu vou arrumar ele aqui assim. Vamos ver se consigo arrumar ele direitinho pra gente. Deixa eu só colocar aqui. Vocês sabem que eu não sou muito boa de arrumação não, né, gente? Mas eu dou um jeitinho. Pelo menos dá pra que vocês possam ver. Eu quero que vocês vejam a parte de dentro e a parte de fora do sabão. Então, aqui ele vai ficar secando. Vou colocar de pé, vou colocar de lado. Vou botar esse aqui que tá melhor, tá mais bonitinho. Olha, olha que barra bonita, né? Qual mãe que não vai falar que seu filho é bonito, né? Esse sabão são meus filhos. Olha que coisa bonitinha. Pareço de abacate, gente. Sou muito boba, tá? Então, boa madrugada pra vocês que estão aí me fazendo companhia, tá? O outro sabão tá ali terminando de secar. Amanhã eu mostro pra vocês. Tá bom assim? Então, que Deus abençoe o sono de vocês. Se vocês tenham uma noite de sono reparador, tá? Que seja aquela noite que você deite e tenha um sono profundo, descansando bem, sentindo bem aquela coisa gostosa, assim, sabe? É a mão do Senhor sobre você, te abençoando, tá bom? É o que eu desejo. Um beijo bem grande, ó. Amo vocês. Amo vocês. Obrigado.